Quando olho para o XR3, sinto o estilo, a esportividade. Quando toco nele, sinto o conforto, o luxo. Quando ouço o motor, sinto o desempenho, a raça. Neste carro, já nasceu esportivo. Escorte XR3. Emoção em todos os sentidos. Eu tenho um. Salve aí, galera. Beleza? Volta mais um vídeo aqui. Novamente no Lago Azul, né? Um vídeo atrás do outro aqui, mas eu estou separando os vídeos, porque esse é que merece um vídeo completo, né, cara? Esse aqui a gente se vê todo dia. Pega a visão desse carro. Escorte XR3. Da primeira geração. Mano, qual a chance de você ver um carro desse, hein? Cara, chique demais, hein? Olha isso, galera. Olha esse carro. Chique demais, ó. Sport Club. Não sei se é reformado, se é restaurado, ou se é original. A pintura aqui já está bem colidinha. Tem uns pequenos retóques só na lateral. Aparentemente, eu acredito que ele é 50% original, 50% reformado. Eu não sei, né? Posso estar errado. Mas, de qualquer forma, está um espetáculo o carro. Esse carro aqui é muito difícil de ver. Dessa geração, assim, com essas lanterninhas, já é difícil de ver. Dessa geração, com essas lanternas, assim. Agora, imagina na versão XR3. Não se vê, né? Ó, top. Parabéns aí ao dono. Segue lá. Escorte Club também. Com certeza, deve ter esse. Muitos outros Escortes muito bem montados. Muitos top aí no Club. A hora, hein? A hora de... Está se tornando cada vez mais raro. Até nos carros um pouco mais novos, né? Mais um carro, assim, um pouco mais antigo. Esse dá pra gente pegar um take do interior aqui também, né? Vai, tá? Tem um filme escuro. O interiorzinho dele também parece que está chique, hein? Os bancos de época, com oscura da cor. Top. Não é uma pena não. Boa nome, tá aqui por perto. Se não, a gente pedia pra filmar mais de perto. Mas está top. Parabéns aí. Atenção. Top, hein? Olha só esse copio. Caramba. É forjado, então. É forjado, então. É forjado, é forjado. Ah, que velho. Que feio. Não, tem noção da raridade do carro. Olha aí. Cintura aqui. Hoje o Camaro senta. Se você vai ter um defesa aqui, vai ser. Uhum. 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 Uhum.